Oi, galera do Portal Artbleed, sou a Luciana Marques, CEO e editora aqui do site. A gente está com uma convidada super especial, a Isabelle Nassar, que está arrebentando em travessia, entrou com peça-chave aí. Tudo bom, Isabelle? Como é que você está? Oi, tudo bom? Tudo bom? Oi, galera do Portal. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês, vocês que sempre dão essa credibilidade para a gente, acompanham o nosso trabalho, escritório, sempre leio as matérias falando sobre o dermaturgia, é tão importante a gente ter um portal como vocês, respaldando o nosso trabalho diariamente, acompanhando. É um prazer imenso estar aqui. Que bom. Vamos começar falando assim, como é que foi para você essa, não sei se foi uma surpresa, você vai me dizer, da volta da personagem, né? Eu não sei se inicialmente você pensava que ia ser só naquele início, com a amiga da Débora mesmo, e agora ela voltou de forma surpreendente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu. Na verdade, existia uma possibilidade de uma volta, mas ela era remota, eu entrei com uma participação, eu não estava contratada em princípio, no começo da novela, mas era uma participação boa no primeiro capítulo, que estava totalmente inteirada ali dentro da dermaturgia, né? Ela sabia um segredo, enfim, que a Débora tinha um filho do Moretti, e achei interessante, eu tinha muita vontade de trabalhar com o Mauro, muita vontade de trabalhar com a Glória, quando vem essa junção, e rolou essa participação no primeiro capítulo, e todos nós torcíamos, eu torci imensamente, mas a vida já tinha seguido, eu não estava contratada, eu estava na preparação para uma série no Canal Brasil, estava para gravar, aí eles me ligaram, falaram, olha, vai voltar, e volta contratada, você fica com a gente até o final da novela. E aí foi só alegria, né? Mas, quando eu li, eu falei, nossa, que delícia, a Sarah está vindo muito completa, está vindo com uma possibilidade de eu ter um diálogo mais aprofundado com o público, de fazer cenas bacanas, com bastante trelinha, né? Cenas sem maquiagem, com maquiagem, cenas de drama, enfim. Então, foi assim, um presente, uma surpresa muito grande, e ao mesmo tempo um presente, era uma coisa que eu já queria há muito tempo, fazer novela, então, só alegria. E o que que, de repente, não sei se a Glória, né, a direção, te sinalizaram, assim, ah, essa personagem, ela vem muito incisiva, ela vem forte, o que que você, porque no início a gente não sabia, né, como é que era essa mulher, né? Não, na verdade, eu acho que o texto da Glória diz, assim, assim, né, o trabalho do ator também é um trabalho de decifrar códigos, assim, não códigos, mas sentar e ler e criar a parte do momento. Ela tem algumas, alguns códigos, assim, é uma mulher, é uma menina que foi pra Itália com 18 anos, 20 anos depois ela volta pro Brasil, foi trabalhar na Itália, não tinha uma carreira pré-estabelecida, volta como uma maquiadora, que é muito mais uma concentuadora do que uma caracterizadora, assim, uma mulher que tem bagagem, que se fez. Então, ela é empoderada em algum momento, e você vê esse modo dos operantes, que foi também o que aconteceu comigo, dessa mulher que sai do Brasil e vai pra Itália, faz uma carreira e volta, ela não aceita minhas verdades, entendeu? Então, tem essa construção, o Mauro me falou que queria que fosse uma mulher mais elegante, né, assim, que a passagem de tempo também passasse, assim. Então, ela tem um figurino que, apesar de ser maquiadora, ela tá sempre com uma maquiagem um pouco mais, né, ela tá com uma pele bem feita e tal, mas é isso, ela não é muito, ela é mais nesse padrão, tem um figurino que é um pouco mais duro, você vê que ela tá com umas roupas um pouco mais fechadas, então eu fui me valendo nisso pra achar o tom da Sarah, sabe? Esse tom que escuta mais, que observa mais, escuta mais, com Dante, ela tem uma troca mais com os outros, você pode perceber que ela tá sempre observando. Tá, será que é verdade? Sempre confiando, desconfiando, que eu acho que tá trazendo esse tom, né? Quando a gente começa a fazer uma novela, claro que a gente tem uma coisa na cabeça, mas como é uma obra aberta e essa é a magia da novela, a gente vai descobrindo isso, descortinando através dos outros, diariamente, assim. Eu entrei, como eu não fiz a preparação com o elenco, eu tô conhecendo meus colegas de cena no dia a dia. Então, cada vez que entra um ator novo pra fazer cena comigo, eu descubro através dele, com certeza, um pouco da Sarah, sabe? Um pouco dessa forma de agir mesmo. E essa troca com o Caruso tá muito legal, né? Imagina um ator daqueles, né? Um presente, assim. O Caruso é um pensador, né, do nosso tempo, é um artista muito inteirado em relação à dramaturgia, é escritor, é diretor, é um cara que veio, assim, como eu, de teatro. A gente tava conversando esses dias e ele falou assim, a nossa história é muito parecida. Eu falei, a minha é parecida com a sua? Ele falou, é muito parecida. Eu falei, então me conta, Caruso, porque você tem a carreira que eu quero ter, assim, porque o Caruso, amor, ele, assim, é um cara que chega decorado, altamente dirigível, é alta, uma escuta muito proativa, sabe? Ele parece, assim, ele não deixou o tempo decantar nada. Ele continua um artista muito fervoroso. E aí ele falou que entrou na Globo fazendo uma participação em presença de Janita, no primeiro capítulo. Eu, não, sério. Aí ele falou, foi, e tal. Eu falei, você tá na Globo só há pouco tempo. Ele já tinha feito muito tempo teatro, já tinha, assim, uma carreira estabelecida. Eu falei, olha isso. Ele, fiz direito que nem você, porque eu fiz minha primeira faculdade, que eu não concluí, foi direito. Aí eu falei, olha, que legal, que legal, assim. E sim, quando a gente entra a partir, eu acho que tem várias formas, tá? De entrar na atuação, principalmente na televisão. Cada um tem sua história, ela é legítima, não tem certo nem errado. Eu acho que os caminhos são vários. Mas, claro, quando você entra depois, principalmente o que eu peguei, né? Uma novela em andamento, quando você faz esse caminho de passar pelo teatro, estudar e ele resguarda bastante, sabe? Ele resguarda bastante. Muito legal. E vem cá, no fim, ela e o Dante Verano peçam a chave para resolver os principais mistérios dessa trama, né? Vem muita coisa por aí. Logo vamos encontrar a Chiara, porque eu sei que vão encontrar vários outros, né? Menina, tá tão legal, porque tá virando, assim, um conflito, né? Da trama, assim, né? Tá saindo da mão dela e tá indo para um conflito da trama. E, de alguma forma, ela vem abordando, assim. Claro, a Sarah tá inserida neste lugar de procurar o filho de amiga, mas ela também tá levantando umas bandeiras ali. Ela, o Moretti, pra ela, representa esse patriarcado, esse cara que largou uma mulher sola. Amor, você é filho. É seu filho, ela tava grávida. Como é que você fez o que fez? Não quer ficar junto, não quer ficar junto. Foi uma tran... Whatever. Você engravidou uma mulher e não sumiu. E, além disso, levando outras coisas. Essas crias agora vão vir, né? Enfim, não podemos falar, mas vão vir a questão dos órfãos e tal. Então, ela vai levantando ali na fala dela, poeiras que são pesadas. Assuntos contemporâneos que tem que falar, né? Acho que ela tá sendo a porta-voz também disso na novela, eu acho também. É, muito legal. Também, né, uma das portas-vozes, porque eu acho que a novela, ela trata sobre diversidades em diversos temas, né? Sim. Mas, enfim, é um assunto tão antigo e quantos anos a mulher é largada pelo homem. É, e tanto a gente falava que podia a Débora voltar, né? Acabou voltando a amiga, né? Mas também não sei, né? Agora... Olha, a gente tá na metade, né? Estamos na metade? Estamos na metade da novela, né? Tá na metade ainda? Ah, tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. De mim, você entrou cedo ainda. Poxa, que legal. Me fala um pouquinho, assim, se a gente for falar de Isabelle e Sara. A gente falou que a Sara tem essa coisa, né? Da mulher empoderada. E a gente sabe que você fala muito, né? Sempre sobre protagonismo feminino em teus trabalhos. Entende disso, né? Já vi entrevistas tuas, já fizemos entrevistas. Você fala muito bem. Vocês se parecem muito? Tem alguma semelhança? Muito longe de você, ela? Não, não é longe, não. Ela tem várias convergências, assim, comigo, claro. Eu acho que tem essa inquietude de uma mulher que não aceita. Ela tem uma... Ela tem quase uma dívida moral ali, digamos assim, sabe? De procurar a verdade, que eu acho que é parecido. Eu também fui uma menina que foi morar fora cedo, que voltei para o Brasil. Então, esse lugar de pertencimento que a Sara fala é um lugar que me atravessa. Eu sei o quanto é difícil. Eu saí do Brasil com 15 anos, né? Então, eu sei o quanto é difícil. Você fica em um país que não é o seu. Você não fala a língua e tem que se... Parece muito fácil, mas não. Então, ela tem esses pontos de convergência, assim, né? Com a minha personalidade. E, claro, sempre terá. E mesmo que um personagem não tenha, que ele seja tão distante, eu busco aproximar o máximo possível. Porque é sobre o humano, né? É sobre o humano também. A gente não pode jogar nada, né? E essa sua caminhada, assim, desde os 15 anos que você fala, que a gente sabe que é muito difícil. As pessoas glamourizam muito isso, né? E a gente que tem contato aqui... Enfim, já entrevistei muita gente. A gente ouviu coisas que, às vezes, nem se fala. Você acha que essa coisa do feminino, do feminismo, dessa coisa que você fala, veio muito dessa época de você ter que se impor lá porque você é uma mulher bonita, brasileira, modelo, tudo foi formando isso em você desde essa ida para o exterior, assim? Ou é desde antes da sua família? Não, na verdade, assim, eu venho de uma família... Eu venho de uma família que já quebra padrões. Meu pai, ele já na largada. Minha mãe é baiana. Meu pai é... O meu pai é filho de bingredantes libaneses. Meu pai já é mais novo que minha mãe. O que não é comum... Não era comum, né? Digamos assim, que já era questionável. Enfim, a religiosidade da família da minha mãe também sempre foi questionada. A tia é mãe da minha mãe. Porque minha mãe não tem mãe. Ela foi criada pela minha tia. Ela tinha um terreiro de candomblé, de casa e tal. Então, a família foi parte do meu pai. O meu tio é homossexual desde a década de 80. Amor, eu era casado, enfim. Então, sempre foi... Isso lá em casa sempre foi... Falado, assim. Sempre foi falar. Minha avó é professora de português. Sempre gostou muito de cultura, literatura. Então, eu cresci num ambiente familiar que nunca, nunca na minha vida me proibiu de ser nada que eu quisesse. Pelo contrário, assim. Eu tinha que estudar, entregar ali as responsabilidades, mas eu podia ser o que eu quisesse. O que eu quisesse. Quando eu comecei a modelar, que eu fui pra fora, pouco antes da minha adolescência, eu comecei a conviver. Meus pais se separaram. Meu pai saiu de Itaúna, que é a cidade que a gente morava. Caso eu for pra Vitória, eu fiquei com a minha mãe. E eu comecei a vivenciar uma solidão da mulher solo, né? Da mulher disquitada, né? Porque era chamado de disquite ali. E não comecei a entender. Quando eu comecei a me relacionar, os gatinhos, os namoradinhos e tal, eu comecei a entender o modo desoperante. Nossa, a roupa você não pode ir. Que eu nunca tinha ouvido com meu pai. Ele nunca falou isso pra mim. E aí, quando eu comecei a modelar, que eu fui pra fora, que eu comecei a ganhar fichuridinha. Será que esse mundo que a gente vive, é certo isso? Que a gente tem que fazer isso? E comecei a entender essa indenagem. Mas eu não consegui realizá-la, sabe? Eu acho que essa força, que também é uma fraqueza, que me pertence, porque o que hoje eu falo, ela é muito resultado desses acontecimentos temporais. Como eu tive que aprender a me impor e como eu tive que aprender a colocar meu limite. Eu, depois de... Fiz direito, fui pra estudar teatro, acabei fazendo pós-graduação em filosofia. Foi muito mais pra estar no ombro de gigante, pra conviver com mulheres que já pensam o feminismo, que já pensam esses rompimentos de padrões, porque eles são muito dolorosos. Até eu me pego pensando, às vezes eu me aceito algumas coisas. Esse dia mesmo, eu tava no set, chegou uma maquiadora pra mim, não era o set de travesseira, não, era umas fotos que eu tava fazendo. Chegou uma maquiadora pra mim e falou, quanto você tem de altura? Aí eu falei, eu tenho mais de 74. Aí ela, nossa, você é alta. Aí eu falei, sou. Ela, mas que bom que você não é tão alta. Porque senão você não ia arranjar namorado. Nenhum homem ia olhar pra você. Porque mulher muito alta não arranja namorado. Aí ela foi embora, e eu falei, gente, por que eu não falei com ela? Por que eu não... Por que eu falei? Porque eu olhei e falei, uma mulher, eu vejo que eu ia ter falado, querida, primeiro, um, um, vamos lá, um. Quem disse que eu quero arranjar namorado? No caso, eu sou casada, mas quem disse que eu quero arranjar namorado? Eu preciso disso. E dois, se eu quisesse, qual o problema dele ser menor do que eu? A gente também precisa desconstruir desse padrão que o homem tem que ser provedor e mais alto que a mulher e abraçar. E a mulher tem que ficar lá, do lado dele, pequena. A mulher pode sim, mas a mulher é grande minha. Aí pergunta, você usa salto? Eu uso, querida. Uso, querido. Mas esse salto mesmo, você usa salto? Uso salto. A Sarah usa salto. Vai ficar mais alta? Vou. Gente, eu sou mais alta. Sou mais alta. É isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu te falar. E daí, eu sei que você tem uma história bacana no teatro, séries aí que apareceu, a gente fez uma conversa super boa sobre o Bom Dia Verônica e tal, mas nacionalmente as pessoas... Muito obrigada. As pessoas estão te conhecendo nacionalmente agora, né? E junto com isso vem esse boom que a gente sabe, né? Que eu até estava conversando com a Sarah na outra dia, essa coisa de rede social louca que acabou também te consumindo e tal. e a gente leu coisas assim que as pessoas falando até de gênero, questionando, né? Porque você tem essa beleza singular, esse rosto andrógeno forte, esses traços fortes. Como que você lida com isso? Estava preparada para lidar ou não? Porque a gente sabe que várias mulheres, principalmente, lidam diariamente com isso, né? Eu agradeço isso que está acontecendo comigo agora, de uma certa forma, que eu tenho como raciocinar, não em relação a gênero, mas muito mais em relação a cenas que eu fiz sem maquiagem, que foi pauleira ali, as críticas das minhas olheiras ali, foram duras ali, e que eu estou conseguindo falar, raciocinar e ressignificar isso. Em relação ao gênero, um que bastar falar que eu sou mulher, deveria bastar, né? Isso é o quê? Eu preciso ser mulher. E ponto. A gente não tem que ficar justificando o nosso feminino. E o que me faz pensar, se for desdobrar essa pergunta, é que a gente não está preparado para a estrutura do que a gente fica muito na binaridade. O que é um rosto feminino? O que é um rosto masculino? É alta, magra? A gente ainda está muito no... Sim ou não, sabe? Masculino e feminino? Em relação a esse padrão, que é um padrão patriarcal. Porque o que quer ser normal? É de uma norma, de uma lei. E a lei é feita por homens brancos cis héteros. E ponto. Então, a mulher tem que ter esse corpo mais falado, que tem que ser, falar menos. Num inconsciente coletivo, tá, gente? Não estou falando em relação o que a gente já tem que falar. Sim, e não já realizamos, porque não é todo mundo, né? A gente sabe que é um grupo que faz essas coisas, né? E quanto às vezes... As vezes querem me... Eu quero me perguntar mais, quando passa da curiosidade, eu falo, amor, eu sou uma mulher cis. Branca, cis. Entendo o meu lugar de privilégio. Quer falar sobre a questão, né, da mulher trans e tal? Mês da visibilidade trans, dia 29, fala com elas. A voz é delas, a foto é delas. Agora! Quer falar de estereótipo? Vamos falar. Vamos falar sobre estereótipo. O que que é? Esse diferente que está incomodando. É a olheira? É a cena de maquiagem? Por que que eu não posso fazer? Vamos falar de dramaturgia? De dramaturgia, essa personagem vivenciou um luto. E não é o luto do dia que você descobre, que você está arrumada, ponto, morreu. É o luto que você vai pra casa, e pensa, e acorda no outro dia. Você já perdeu alguém? Porque se você já perdeu alguém, você percebe que você não quer também nem tomar banho. Você fica entregue ali. Então, a gente, pensando em dramaturgia, pensando em produto, em comum acordo, falou, vamos fazer sem maquiagem, vamos experimentar e tal. E gera esse estranhamento. O que me faz pensar que a gente não está preparada para lidar com a magritude do feminino. Não falo por mim, mas a mulher como um todo, como ela é, né? E geralmente as críticas vêm de mulheres, né? Também. A gente começa a pensar tal das sororidades, cadê isso e quê? Porque o machismo, ele não está só no homem. O machismo está na estrutura, assim, sabe? A gente não pode falar de machismo sem olhar pra gente. Colocar ele só no colo dos outros. A gente tem que olhar pra gente também. Claro que a mulher, a gente também sofre muito mais, mas ele também, o machismo fez esse homem ser... O homem também sofre tendo que ser o provedor, o hétero, isso, que não chora, que vai conquistar dinheiro. E a fragilidade, amor, você vai poder ter quando? Dá uma choradinha aí. Você vai aguentar isso? Até o quê? Um câncer? Sabe? Uma luta, assim, profunda? É verdade. Falar um pouquinho, assim, você falou da sua criação, da sua família, você tem uma filha, né? De 11 anos, Maria, né? Como é que você também pensa, pensa nisso na criação dela, na questão da escola? Porque a gente sabe que hoje na escola a gente vê até crianças, adolescentes, cada um com pensamento que vem da sua família, uma coisa muito doida, às vezes que traz preconceito lá de dentro, e de repente essa adolescente nem é preconceituosa, mas a família joga isso, é tudo muito doido. Como que você pensa essa questão, porque não é nada fácil educar hoje, né? Eu acho que é um trabalho diário, assim, sabe? É uma sociedade, uma juventude gravada pela pandemia, a gente nunca passou por isso antes, eu acho que a gente nunca teve um reflexo de como é adolescentes que viveram dois anos em confinamento. A gente não tem isso para regresso na história, sabe? Que deram tanta atenção à mídia, que estão tão interconectados, informados e intercortados por esses movimentos, a gente vai saber isso aqui, esse diagnóstico, eu acho que é... daqui a pouco, assim, sabe? A gente tenta, eu tento, de alguma forma, deixar a mochila das costas dela menos pesada possível, a mochila que eu tenho que entregar para ela menos pesada possível. Então, eu entendo e quanto mais eu me desconstruo, quanto mais eu aumento a minha escuta, quanto mais eu tento entender a minha, o próximo, eu, de alguma forma, estou ajudando a ela também. E tento deixar a porta sempre aberta. Por mais que seja doloroso escutar, eu prefiro escutar a parte dela do que não ter essa troca, sabe? E acho que a gente vem conseguindo ao longo desses anos, mesmo, assim, do coração, a gente vem conseguindo trocar, mas também nesse lugar de igualdade, assim, claro que eu sou mãe, ela é filha, existe uma... Mas também trocar ela como indivíduo, assim, eu estou tentando criar a Maria não para mim, nem para o que eu almejo para ela, assim, tipo assim, nunca foi questão aqui em casa do que ela vai ser quando ela crescer. Na minha, quando ela era criança, o que você vai ser antes de crescer? Atriz não, atriz não, sabe? Atriz não, vai ser o que eu quiser, sendo feliz, né? Tinha muito isso, ah, vai o quê? Quer casar, ter filho, tem toda essa... Parece que essa coisinha... Fala um pouquinho, assim, da tua caminhada, né? Você fez teatro Grande Sertão Veredas, né? Fez Bom Dia Verônica, vem do teatro, como a gente estava conversando. Você acha que isso, por exemplo, isso que está acontecendo nesse momento veio quando tinha que ser? Como é que você avalia isso? Demorou? Ou você entende bem que é a sua jornada? É, eu hoje entendo que está no momento certo, assim, que tem acontecido as coisas da forma certa, com calma, preparada, em todos os aspectos, assim, tanto preparado na estrutura, assim, de casa, enfim, até... Porque quando você está numa novela das nove, mexe na estrutura como um todo, né? Assim, familiar e toda. e eu tenho... Olhando para trás, eu fiquei muito... Claro que eu estou construindo a minha carreira, eu acho que ser atora é isso, é estudar diariamente, é continuar estudando, se preparando, caindo, levantando, indo, mas eu fico muito feliz pelos lugares que eu passei, sabe? O teatro é a minha pátria, é o lugar que eu vou sempre revisitar, tem peças em andamento, como era uma ideia que a gente deve fazer circulação agora, em 2023, em São Paulo. Continuo escrevendo muito, continuo escrevendo meus poemas, mas esse lado sagrado, digamos assim, é o que me resguarda em todos os meus trabalhos, assim. Claro, claro, e agora eu falo para todos os atores, assim, principalmente os jovens atores que acham que esse momento nunca vai chegar, né? Fala, quando, quando? E tem muito ator bom, Tem muita gente boa. E eu falo, vai chegar. Vão fazendo as suas coisas, vão escrevendo seus projetos, com a mudança de governo, com certeza, as leis de incentivo, elas vão ficar mais encorpadas, apostem nos seus trabalhos autorais, aprendam a fazer produção cultural, escrevam seus projetos em leis, captar por conta própria, para não depender de um empregador só, para você não ficar tão vulnerável, e estude, 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 se conecta que, uma hora vai chegar, e vai mesmo, e chega de uma forma, como você menos imagina, uma participação do primeiro capítulo. Isso é comigo, aconteceu um caruso, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Que legal. E o que a gente pode falar, assim, eu sei que agora você está dedicada só a novela, né? Mas tem alguma coisa já para depois? É teatro mesmo? Você sempre quer voltar, se reconectar? Já tem alguma coisa pronta? Alguma peça? O teatro, ele fica aqui, eu nunca vou parar, sabe? Eu acho que ele vai ser os meus, meus respiros, assim. Mas eu quero muito continuar fazendo audiovisual, estou amando fazer novela, amando fazer novela, quero fazer mais novelas, de outros horários, outros produtos, dentro da casa. Estou gostando demais, porque dá uma musculatura, essa coisa de gravar todo dia, e pá, e tu receber roteiro, é um outro modo de operantes, quero estar mais nesse lugar, amo fazer série, também, apesar de ser uma obra audiovisual, uma obra fechada, então você tem mais tempo, grava menos cenas por dia, enfim, estou aqui, pronta, com muita garra, para trabalhar, assim, recebendo alguns convites, a gente está avaliando, e com certeza, com certeza, vem coisa muito boa, logo depois de travessia. Ah, com certeza, agora a gente não vai mais se desgrudar, né? Vai ficar ligada na telinha. Ah, Isabelle, eu amei, já deu 20 e pouco, não dá para passar tanto, porque a gente não consegue fazer vídeo tão grande, mas eu amei esse papo, você, pô, é tão bom, a gente entrevistar pessoas que têm um conteúdo, né? Que a gente possa falar de tudo, assim, você também, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço primeiro o seu feedback, é muito bom quando a gente sabe o que vocês acharam também, e obrigada mesmo, assim, eu sempre vejo, ah, postaram sobre isso e tal, acompanho mesmo, vocês fazem um trabalho muito legal, para não deixar essa dramaturgia morrer, né? Porque a gente tem de rico aqui na escrita também, né? Obrigadão, muito sucesso para você, e já aviso o público que tem muita coisa ainda de estar para acontecer, né? Axé! Beijo! Tchau, obrigadão! Tchau,